A justiça pela fé e o alto, o alto clamor. De maneira sucinta, o alto clamor, na verdade, é o acumular-se das três mensagens angélicas. Ou seja, seriam as três mensagens angélicas, especialmente a terceira, sendo proclamada com grande poder. Ou seja, sendo proclamada por pessoas que estarão imbuídas do Espírito Santo. A chuva serodia vai ser derramada sobre um grupo de pessoas que vão estar preparados e eles vão começar a proclamar as três mensagens angélicas, o temeio a Deus, o dá-lhe glória, o caiu, caiu Babilônia, o sai dela povo meu, o selo ali de Satanás, o sai dela povo meu, na verdade, é a essência da mensagem, né? E vai ser o momento em que as pessoas que estão nas outras denominações, que são pessoas fiéis, e na verdade, a irmã White fala, já leram o texto, eu acredito, que existem mais fiéis fora da igreja do que dentro. Ou seja, a maioria dos fiéis de Deus estão espalhados em outras denominações. Mas eles só serão resgatados destas denominações quando vier o autoclamor. E quem é que desencadeia o processo inicial do autoclamor? Somos nós, conhecedores da verdade, pessoas que conhecem e praticam e vivem a mensagem do advento, ou seja, adventistas fiéis. Olhem isso aqui nas Escrituras e no livro de Zacarias. Nós vamos falar aqui dos últimos dias, aqui em Zacarias 14, tá? A chuva serou de acaicuando nos últimos dias. Zacarias 14, verso 1 diz, Eis que vem o dia do Senhor. Eis que vem o dia do Senhor. O capítulo 13, verso 1, Naquele dia haverá uma fonte, ou seja, não vai ser goteiras não, vai ser uma fonte. E o que que essa fonte vai jorrar? Chuva serodia sobre o povo. Chuva serodia. E o verso 12 diz, do capítulo 14, E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerreem contra Jerusalém. Isso no sentido literal, mas agora tem a aplicação espiritual. A carne se apodrecerá estando eles postados em pé, e lhe apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhe apodrecerá na sua boca. Em Apocalipse, esta é qual praga? A primeira. Lembra a primeira praga? Que vai ser ferido com úlceras. Essa é a primeira praga. Então nós estamos falando aqui dos eventos finais. Dos eventos finais. Olhem só o que vai acontecer mais. Verso 13. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma perturbação entre os homens, porque cada um pegará a mão do seu próximo, e cada um levantará a sua mão contra o seu próximo. Eventos finais. Coisas terríveis acontecendo. Agora olhem o verso 16 do mesmo capítulo. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações virão contra Jerusalém, ou seja, contra os fiéis. subirão de ano em ano para adorar o rei dos reis e o senhor dos senhores, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. A festa do tabernáculo no ciclo festivo judaico era a última festa. Claro que o cumprimento das profecias das festas indicam que o cumprimento das profecias das festas indicam que os tabernáculos ainda estão em nosso futuro, na volta de Jesus e o recolhimento dos santos. Agora avançando o verso 17. Acontecerá que, se as famílias da terra, ou seja, Jerusalém, não subirem para adorar o rei dos reis, senhor dos senhores, não virá sobre eles a chuva. Não virá sobre eles a chuva. Então, entendendo o texto, se esses aqui, judeus, na época, mas agora judeus espirituais, ou seja, os adventistas, nós, se eles não subirem para adorar, ou seja, a verdadeira adoração, não virá sobre eles a chuva. Qual chuva não vai vir sobre? A chuva seródia. A chuva seródia. Verso 18. E se a família dos egípcios não subir, não vai vir sobre eles a chuva, mas virá sobre eles as pragas. Então, notem que, para os egípcios que representam os gentios subirem para adorar, quem precisa fazer isso antes? Os de Jerusalém. Os de Jerusalém. Então, nós precisamos receber a chuva seródia como conhecedores da verdade, e então vamos anunciar o alto clamor e fazer o chamado de Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Seguindo a leitura, no verso 19 agora. Este será o castigo do pecado dos egípcios, e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Verso 21. E todas as panelas de Jerusalém e de Judá serão consagradas ao Senhor dos exércitos. E todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão e nelas cozerão. E naquele tempo não haverá mais cananeu na casa do Senhor. Ou seja, vai existir um só ovo. Vai existir um só povo. Os que vão vir de fora vão se aglutinar aos adventistas fiéis, que vão estar proclamando a mensagem do alto clamor, e vão se tornar um só povo. Estes que vêm de fora, a Bíblia diz que são os seifeiros da undécima hora. Vão chegar para nos ajudar a concluir a obra. Mas para o alto clamor ter início, para a mensagem dos três anjos chegar às pessoas, é necessário que nós recebamos a chuva serodia. É necessário que nós recebamos. Senão, o texto diz que vai vir sobre eles as pragas e não a chuva. Então, nós é que vamos desencadear o processo do recebimento da chuva serodia e logo contribuir assim para que outros também recebam. Então, a responsabilidade está nas nossas mãos. Meus irmãos, como guardadores do sábado, como professos adventistas que somos, nós temos uma responsabilidade que é muito pesada. Nós professamos diante do universo ser luz. Então, nós deveríamos ser um contraste em todos os aspectos da nossa vida. Olha, se a minha roupa, se a minha comida, se o que eu falo, se o que eu faço é igual o que o meu vizinho, que não é adventista, faz, isto logo me indica como que eu não tenho luz, eu estou em trevas. Qual é o objetivo da luz? Brilhar e fazer um contraste com as trevas. Mas se o meu vizinho gosta de ver novela e eu também, existe alguma diferença? Se o meu vizinho come tudo o que se move e eu também, existe alguma diferença? Se o meu vizinho namora diferente, se o meu vizinho, se eu namoro assim como o meu vizinho, que não é cristão, eu tenho alguma diferença dele? Se o mesmo que o meu vizinho faz com a sua esposa, que Deus não aprova no leito, eu faço aqui com a minha esposa, tem alguma diferença? Não, não, nós precisamos pregar o evangelho e o evangelho vai ser pregado em contraste. Vai ser pregado em contraste. É quando uma pessoa olha para duas pessoas e fala, olha, este é diferente deste. Eu não sei porquê, mas este é diferente deste. Porque se os dois forem iguais, não há luz, ou seja, ele não vai estar cumprindo o propósito. Por isso que as escrituras ensinam que nós devemos pregar o evangelho em testemunho. De maneira que a maneira que eu falo com a minha esposa deve ser diferente da maneira que os não cristãos falam com suas esposas. A maneira que eu me comporto como esposa para com o meu esposo precisa ser um comportamento superior ao comportamento da esposa daquele que não é cristão. Os nossos filhos, pela graça de Deus, necessitam ter qualidades superiores aos filhos daqueles que não propeçam a luz. Mas aí é que entra algo triste. Algo triste. A Bíblia diz assim, vai ter com os filhos das trevas, porque eles são mais prudentes do que vocês. Porque infelizmente hoje, se nós fôssemos olhar as pessoas das trevas, elas estão em muitos aspectos muito mais evoluídas do que nós. Estão muito mais evoluídas do que nós. Então se nós queremos adiantar a vinda de Cristo, e nós podemos fazer isso, a irmã White fala, não está em vós somente esperar, mas também apressar a vinda de Cristo. Nós precisamos começar a fazer um contraste. A minha maneira de resolver problemas com as pessoas precisa ser diferente da maneira em que o mundo resolve os seus problemas. Porque senão nós não vamos conseguir dar o alto clamor. Deus só vai potencializar a nossa iniquidade com a chuva seródia se ele a derramar sobre vasos não preparados. Ok, então, para que o Evangelho seja pregado como um alto clamor, é necessário existir o quê? Pessoas que estejam vivendo o Evangelho. Vivendo o Evangelho. Olhem como o Evangelho foi pregado pela igreja primitiva. Atos capítulo 1, o versículo 8 diz assim, Mais recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunha. Testemunha. E a Bíblia diz, Jesus disse que o Evangelho do Reino seria pregado em? Testemunho. Em testemunho. Em testemunho. Vamos lá aqui com atenção, tá? Em testemunho. De que maneira os discípulos deveriam pregar o Evangelho? Em testemunho. Olhem aí o capítulo 8 de Atos. Verso 5 diz assim, E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Verso 6. E todas as multidões prestavam atenção de maneira unânime em tudo o que Filipe dizia. Por que as multidões ávidas prestavam atenção em tudo o que Filipe dizia? Porque viam e ouviam o que Filipe dizia. Ele pregava um Evangelho conjugado, falado e também demonstrado. O Evangelho que Filipe pregava não era um Evangelho abstrato, onde ele não fazia o que ele falava. Mas as pessoas viam e ouviam o que Filipe dizia e falava. Então, para nós darmos o autoclamor nesses dias, as pessoas precisam começar a ver em nossos atos aquilo que anunciamos com nossas palavras. Porque se uma pessoa anuncia uma palavra e logo depois ela está agindo em desarmonia com aquilo que ela declarou, este é um Evangelho falso. Um Evangelho que não tem poder. Um Evangelho que jamais será um autoclamor. Então, a Bíblia diz que o autoclamor será as três mensagens angélicas sendo pregadas em testemunho. E então virá o fim. Anunciar o Evangelho, pregar. Ah, eu creio nisso. Não, eu creio naquilo. Bom, até o diabo crê. Crê não quer dizer nada. Crê não quer dizer nada. Quando Jesus veio à Terra, quem de pronto reconheceu isso? Demônios disseram, você veio nos tentar antes do tempo, ao passo que os sacerdotes não reconheciam. Mas os anjos maus que estavam, que haviam possuído aqueles dois homens disseram, você veio nos tentar antes do tempo, filho do homem. Então, os próprios demônios reconheciam que Jesus era o Messias. Os próprios demônios. Então, crer, meus irmãos, não quer dizer exatamente nada. Uma crença que não é apresentada nos seus atos, nas suas obras, na sua vida, no seu jeito de viver, no seu jeito de falar, no seu jeito de comer, em tudo na sua vida, é uma crença morta. São só palavras. São só palavras. Por isso que o Evangelho vai ser pregado em testemunho. Em testemunho. Não somente sermonear. Olhem aí Isaías 18. Todos estão lá? Isaías 18, versículo 1. Diz assim, Ai da terra que ensombreia com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia. Além dos rios da Etiópia. Eu vou anotar essa expressão aqui. Isaías 18, verso 1. Eu gostaria que vocês memorizassem essa parte aqui. Daqui a pouco a gente vai se deparar com ela. Isaías 18, verso 1, diz que Ai da terra que se ensombreia com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia. Verso 2. Que envia embaixadores por mar e os rios de junco sobre a Etiópia. E de mensageiros velozes. A um povo de elevada estatura e pele lisa. A um povo terrível desde o seu princípio. A uma nação forte, esmagadora, cujos rios dividem. Então aqui temos uma nação poderosa, de elevada estatura, de pele macia. E aqui pele não está se referindo a aspecto físico. A um povo, diz o texto, terrível e esmagador. Quem seria esse povo tão poderoso? Um povo especial. E eu ouvi uns 144 mil aí. Verso 3 segue dizendo. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se alvorar a bandeira no monte, o vereis. E quando a tombeta tocar, o ouvireis. Essa expressão aqui, alvorar a bandeira no monte, representa o quê nos eventos finais? Astiar a bandeira no monte. O que significa essa expressão? Içar a bandeira no monte. Coloca lá o pau e bota a bandeira lá em cima. Mostrar que está presente. Ok. O que nós vamos ver aqui é uma ordem cronológica dos eventos finais. Passo a passo. Tá? Isaías 18. Isaías 18 é um capítulo semelhante a Isaías 14 e Ezequiel 28. Destruição da Etiópia, mas que apresenta um fundo de verdade tipológico para os eventos finais. Ok? Então nós vamos ver aqui. O alvorar a bandeira sobre o monte, na verdade, é o alto clamor. É o alto clamor acontecendo. Aí eu vou dar alguns versos para vocês. Olhem aí Isaías 5, para provar esta declaração que acabei de fazer. Ok. Isaías 5, verso 25, diz assim. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele, e o feriu, de modo que as montanhas tremeram, e os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas. Com tudo isto, não tornou atrás a sua ira, mas a sua mão continuou estendida. Esse verso aqui é muito importante. Eu quero salientar. Nós precisamos entender as Escrituras, meus irmãos. O texto diz, por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo. Ira seria o quê? Na Bíblia, que nós já vimos várias vezes. A ira de Deus. É o quê? As pragas. Ok, as sete pragas. Apocalipse 15, verso 1. Iras, pragas. O texto está dizendo que as pragas do Senhor acendeu-se contra o seu povo. Agora, o que acontece logo antes das pragas caírem? Fechamento da porta da graça. Só que o texto está dizendo, então, que a ira... O texto está dizendo que acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, mas com tudo isso o seu baço continuou estendido. Então, houve o fechamento da porta da graça parcial ou geral? Fechou pra quem? Só fechou pro seu povo. E a Bíblia diz o quê? Que o julgamento começa pela casa do meu? Pela casa do meu povo. Começa pelo meu povo. Ok? Então, notem que no início do verso, o texto diz que a ira se acendeu contra o meu povo, ou seja, a porta da graça se fechou pro povo de Deus. E logo depois diz que o braço continuou estendido. Quando diz pro povo de Deus, é um fechamento de porta da graça que vai acontecer de maneira individual. Aquele que tem consciência da verdade, que é adventista, e tem consciência da verdade e a rejeitou, quando chegar nos momentos finais, ainda que a porta da graça esteja aberta, pra ele já se fechou. Temos exemplos disso? Saúl e muitos outros, que ainda estavam vivos, mas que a Bíblia diz que a porta da graça se fechou para eles. Que a porta da graça se fechou. Então, isso vai acontecer nos últimos dias. Vamos avançar. Então, com tudo isto, o seu braço ainda continua estendido. Decreto dominical. Verso 26. E ele alvorará a bandeira no monte. Para quem agora? Para as nações de longe. Então, o que está acontecendo aqui agora? O povo de fora. O alto clamor acontecendo. E lhes assobiará. O que é que é o assobio aqui? Pregar o evangelho. Que venham desde a extremidade da terra, e eis que virão apressadamente e ligeiramente. Apressadamente e ligeiramente. Então, fixar a bandeira no monte seria o alto clamor. Isaías 49, verso 22. Isaías 49, verso 22, diz assim. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu levantarei a minha mão para os gentios, e ante eles alvorarei a minha bandeira no monte. Está vendo que a Bíblia está deixando claro que alvorarei a bandeira no monte é o alto clamor? Vocês estão conseguindo ver isso? Verso 23. Quando ele faz isso, o que acontece? Verso 23. E os reis serão os teus aios, e suas rainhas as tuas amas, e diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos seus pés. Isso é no alto clamor. A Bíblia diz que eles vão vir e puxar a horta da nossa roupa e pedir. Instrua-nos no caminho do seu Deus. Alto clamor. Avançando aí para Isaías 62. Vamos ver o último verso, para sustentar o que foi dito. Isaías 62, verso 10, diz assim. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, Aplanai, aplanai a estrada, limpai-a das pedras, alvorai a bandeira ante os povos. O que é aplanar o caminho e limpar a sujeira? É nós nos prepararmos. É a santificação. E depois que isso acontece, faremos o quê? Fixar a bandeira. Vocês estão vendo que clareza que a Bíblia está apresentando? Verso 11. Eis que o Senhor fará ouvir até a extremidade da terra. Até a extremidade da terra. Verso 12. E chamar-lhes ao povo santo, remidos do Senhor. Meus irmãos, o que essas pessoas que vão vir de longe vão dizer daqueles que receberam alto clamor? Povo santo, remidos do Senhor. A irmã White diz assim no testemunho para ministro, página 507. Ela fala assim, Aqueles que estão esperando a chuva serodia para reparar os seus defeitos de caráter, ela diz, estão cometendo um erro terrível. Um erro terrível. A própria Bíblia está declarando de maneira enfática. Aplanai o caminho, aplanai o caminho, limpai as estradas, tirai as pedras. Ou seja, se purifica. Se purifica porque eu vou derramar a chuva serodia sobre um povo purificado. Se uma pessoa ainda porta o defeito da fofoca e recebe o poder do Espírito Santo, ela vai fofocar com o poder do Espírito Santo. E Deus não vai fazer isso. Deus não vai potencializar o pecado. Eu já pratico iniquidade. Se eu sou imbuído pelo poder do Espírito Santo, já imaginaram quanta abominação não faria? Então, Deus quer um povo que esteja, segundo o texto, limpo. Um povo que esteja preparado para receber a abundante chuva serodia. Isto é o que o texto está dizendo. E como cristão que somos, nós devemos dizer o quê? Assim seja. Amém. Porque esta é a vontade de Deus para nós. Voltem a Isaías 18 comigo. Isaías capítulo 18. Todos estão lá? Ok. Verso 3, então. Alto clamor acontecendo. Alvorar a bandeira sobre o monte. Alto clamor. Verso 4. Porque assim me disse o Senhor. Olhem. Eu vou ficar quieto na minha morada. Só olhando. O que aconteceu no verso 4? A porta da graça fechou. Olha só o texto. Porque assim me diz o Senhor. Estarei quieto, olhando desde minha morada. Como o ardor do sol resplandecente, depois da chuva, porém antes da cega. Está vendo que cronologia linda? Depois da chuva, qual chuva? Ele vai ficar quieto depois de qual chuva? Depois da chuva serodia. Só que vai ser antes ainda da cega. Então a chuva aqui que ele menciona é a chuva serodia que vai cair. Quando a chuva serodia cumpre o seu papel, a porta da graça se fecha, Jesus sai do Santíssimo e a Bíblia diz que isso seria o momento em que ele ficaria quieto. Aí o verso 5. Porque antes da cega, quando o fruto deve estar perfeito. Quando? Quando? Antes da cega. Então eu devo esperar Jesus para ter defeito de caráter reparado? Não. Olha o texto como está dizendo. Olha, irmã, pode ler pra gente o texto aqui, ó. Porque antes da cega, quando já o fruto está perfeito. Quando o fruto já está perfeito. Então, segundo o profeta do Senhor, quando é que o fruto tem que estar perfeito? Antes da cega. E a cega é o quê? A cega é a vinda de Cristo. Então o texto não está dizendo. Não se preocupem. Quando Jesus vier para colher, ele vai tornar o fruto perfeito. E é claro que aqui não está falando de milho, não está falando de manga. O fruto aqui é o caráter. O fruto aqui é o caráter. Então, meus irmãos, quando é que o fruto precisa estar perfeito? Antes da cega. Antes da vinda de Jesus. Antes do fechamento da porta da graça. Vamos avançando. Vamos avançando. Verso 7. Naquele tempo, qual o tempo? Da cega, desses momentos iminentes que estamos falando, naquele tempo se trará um presente para o Senhor dos Exércitos. Olha que interessante. Então naquele tempo, o que vai fazer? Vai se dar um presente para Jesus. Jesus vai receber um presente. O texto aí está dizendo presente também na Bíblia de vocês? Um presente. E qual é esse presente que Jesus vai receber? Um povo elevado de estatura e de pele lisa. Um povo que foi terrível desde o princípio. Uma nação forte, esmagadora, cuja terra os rios dividem. Então, esta nação poderosa, esmagadora, de pele macia, pele rosada, será dado de presente para Jesus. Jesus vai estar lá e o Pai vai falar, olha, isso aqui é um presente para você. Onde é que Jesus vai receber este presente? Olha o final do verso. E o presente foi dado ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, no Monte Sião. Então Jesus vai estar em pé no Monte Sião e Deus vai até lá e vai dar o que para ele? Um presente. Isso aqui é um presente para você. No Monte Sião. E Apocalipse 14, verso 1, diz assim, Eis que eu olhei, e eis que o Cordeiro de Deus estava no Monte Sião, e com ele... O presente de Deus para Jesus. Os 144 mil. Então, biblicamente falando, o que são para Jesus os 144 mil? Um presente. É um presente. Deus vai falar, olha assim, você remiu a humanidade, então é justo que você tenha posse do melhor da humanidade. Apocalipse 14, verso 1. Isso é o que o texto está dizendo, e eu creio não estar fazendo violência a ele. Na interpretação. Ok, então vamos avançar. Nós vamos ver a mesma coisa em outra história, só para que fique claro. Sofonias capítulo 3, verso 8. Irmãos, nós vamos ver agora esses textos aqui. Eu gostaria que vocês pudessem realmente agora prestar bastante atenção, porque são versículos chaves. E eu só vou ler. Eu não quero fazer interpretação. Para que, até mesmo quem for nos assistir depois, prestigiando o nosso trabalho, para não dizer que eu manipulei os textos. Então eu só vou me contentar fazendo uma leitura. Então eu gostaria de toda a atenção de vocês para prestarem atenção comigo e acompanharmos bem a leitura. O verso 8 diz assim, Portanto, esperai-me, diz o Senhor, até o dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar as minhas pragas. E todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo meu zelo. Então Jesus está falando que quando ele se levantar, a porta da graça se fecha e as pragas caem. É o que o texto está dizendo. Agora o verso 10 diz assim, da além dos rios, aqui ó, da além dos rios da Etiópia. Quem lá em Isaías 18 estava da além dos rios da Etiópia? Um povo de elevada estatura e pele macia. Então aqui o texto diz a mesma coisa, porém muda, não diz que é um povo de elevada estatura e pele macia, diz que estão os meus adoradores zelosos. Pessoas que têm zelo com as coisas de Deus. Notem que a mesma, são os mesmos, que constituem a filha dos meus, me trarão um sacrifício. Me trarão um sacrifício. O verso 12, mas deixarei, vamos usar o 11 também para ler tudo. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com as quais te rebelastes contra mim, porque então direi do meio de ti, porque então tirarei do meio de ti os que se exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde, pobre, modesto, e eles confiarão no nome do Senhor, ou seja, os zelosos adoradores. E aí segue dizendo, o remanescente de Israel, que seriam os zelosos adoradores, o povo modesto, não profere mentira, o remanescente de Israel, não comete pecado, nem profere mentira, e nem na sua boca se achou língua enganosa. Então estes são os zelosos adoradores que vivem além do rio da Etiópia, que é um povo humilde, modesto, que não comete pecado, e não sou eu que estou dizendo, está aqui em Sofonias 3,13, e que na sua boca não existe mentira, e nem engano. Não existe mentira, e nem engano. Quem são esses que vivem além do rio da Etiópia com essas características? O remanescente de Israel. Agora olha Apocalipse 14, verso 1, e eis que estava, e olhei e eis que estava sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinha o nome do Pai, ou seja, um povo de elevada estatura e pele macia. Por que que eles estavam no monte Sião? Verso 5, porque em sua boca não se achou engano, pois são irrepreensíveis diante de Deus. Então quem são os zelosos adoradores de Sofonias 3,10? São eles também que são o povo humilde e modesto, e também são eles que são o remanescente de Israel que não comete pecado. Assim diz o Senhor. E o que que eu devo dizer? Amém. Amém. Agora vamos avançar. Então nós já sabemos que o remanescente de Israel são estes que serão o presente do Senhor. Então é o remanescente de Israel, ok. Vamos a Miqueias. A voz tem para Miqueias comigo. Vamos ver aonde está esse remanescente. Vamos ver aonde se encontra ou pelo menos boa parte desse remanescente. Nós vimos lá em Sofonias 3 que Jesus disse assim, eu tenho zelosos adoradores, são modestos, humildes, não comete iniquidade e nem se acha engano na sua boca. Apocalipse atribui as mesmas características aos 144 mil. Agora, aonde está o remanescente de Israel? Miqueias 5, Miqueias 5, no verso 4, diz assim, E Jesus permanecerá para sempre e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. E eles permanecerão, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra. O que é que está acontecendo aqui? O alto clamor. Notem que Jesus está sendo engrandecido até os confins da terra. Agora, olhem o verso 7. O remanescente de Jacó. Lembram de Isaías, de Sofonias, que não comete pecado? O remanescente de Jacó está no meio de muitos povos. Verso 8. O remanescente de Jacó estará entre os gentios. Estará entre os gentios. Então, aonde está boa parte do povo de Deus que vai se abolumar no alto clamor depois? Na igreja invisível. o remanescente de Jacó que, segundo Sofonias, não comete pecado nem tem iniquidade em sua boca. O texto diz, o remanescente de Jacó estará entre os gentios no meio de muitos povos. No meio de muitos povos. Miqueias 5, verso 7 e verso 8. Então, meus irmãos, nós temos uma maravilhosa profecia que tem arguido a cada descortinar de uma nova era e muitas pessoas têm aceitado e têm se tornado pessoas descritas por estas profecias que nós vimos aqui como pessoas de elevada estatura. Será que ali é estatura física? Não. Davi era pequeno. Estatura moral. Será que é pele brunida, rosa ou lisa? Não. Caráter perfeito. E o texto diz que eles são terríveis. nação esmagadora e poderosa. Temíveis. Então, serão pessoas que realmente vão viver à altura de toda a luz que está sendo disponibilizada. E quantos de nós podemos ser esse povo? Todos nós. Todos nós podemos ser esse povo, meus irmãos. Todos nós temos condições de ser esse povo por nossas próprias forças? Não. Nós não devemos olhar para a muralha de Jericó. Nós devemos olhar para alguém maior do que ela. Quando olhamos para a muralha de Jericó com Deus, ela se torna um tijolo. Quando olhamos para um tijolo sem Deus, ela se torna uma muralha de Jericó. Então, meus irmãos, a impossibilidade da vitória, a irmã White diz que está onde? Em nós mesmos. Em nós mesmos. Meus irmãos, aceitemos a demonstração das escrituras, pois um dia um homem orou e ele fez o céu, o sol parar lá em cima ou a terra parar. Outro dia, outro homem orou e a terra rodou ao contrário. Um dia, um homem colocou o pé na água e o Jordão se partiu em dois. Será que o Deus que atuou ontem não é o mesmo que pode atuar hoje? não foi o poder de Deus que diminuiu, foram os Moiséses que sumiram. Não é o Jordão que não pode mais ser interrompido, é porque não surgem Josués. É porque não surgem Josués. Então, meus irmãos, nós precisamos nos apossar do poder do braço do Senhor. Não devemos ficar desanimados diante do nível que precisamos alcançar. Na verdade, devemos nos animar. Os mundanos fazem isso. Os mundanos fazem isso. Quando eles têm que, por exemplo, os atletas, quando eles têm que encarar um desafio demasiado grande, o que é que eles fazem? Eles falam, não, eu vou encarar esse desafio. Então, ele se prepara muito mais arduamente. Então, meus irmãos, é esforço. O pop rock era dividido em quantas partes? duas. De um lado estava Michael Jackson e do outro lado estava todo o resto. Agora, por que de um lado estava Michael Jackson e do outro lado estava todo o resto? Porque, desde criança, ele ensaiava a fio da espada oito horas por dia. Só por isso, de um lado está todo o resto e do outro lado está Michael Jackson, como o maior dançarino pop rock. Ele ensaiava a fio de espada oito horas. Oito horas. Então, o esforço trabalha da causa para o efeito. A pessoa que não é cristã e cuida da saúde, ela não vai ter doença porque ela não é cristã, ela vai ter saúde. Agora, o cristão que é cristão que não cuida da saúde, ele não vai ter saúde, ele vai ter doença. Por quê? É causa, efeito. A Bíblia está aqui, eu solto, ela cai. Não tem jeito. Então, como eu posso ser um homem de elevada estatura e pele macia? Unindo o esforço humano com o poder divino. Mas o esforço humano não é como as pessoas têm dito, no sentido, ah, irmão, senta aí que Deus vai operar. Não, Paulo disse assim, 1 Coríntios 9, 27, subjugo o meu corpo e eu o reduzo a servidão. Eu o reduzo a servidão. E Atos dos Apóstolos, página 314, a irmã Watt fala assim, as palavras ditas por Paulo, subjugo o meu corpo, literalmente significam repelir através de severa disciplina todos os desejos, todos os impulsos e todas as paixões. Meus irmãos, é luta. Sabem por que hoje a igreja não vence como Jesus venceu? Porque nós não buscamos como Jesus buscou. A irmã Watt fala que muitas vezes quando os discípulos se retiravam para descansar, a majestade do céu subia para o monte para orar. E ela fala que em uma atitude suplicante o Salvador do mundo se curvava ao passo que gelo começava a acumular-se na sua cabeça. Gelo começava a acumular na cabeça dele. E o orvalho corria por seu rosto banhando a sua barba. E ela diz, e ele prosseguia nessa atitude suplicante até o amanhecer. E aí vem o segundo parágrafo e ela fala, e ele fez isso para nos deixar como um exemplo. Por que não vencemos como Jesus venceu? Porque não oramos como Jesus orou. Porque não buscamos como Jesus buscou. Meus irmãos, se nós verdadeiramente não batemos o pó de nossas roupas e falar, Senhor, ainda que caiam os céus e a terra, eu vou fazer a sua vontade. E se decidir, a salvação, o que nos separa da salvação é uma coisa só, decisão. É decidir. De hoje em diante, eu não vou fazer e pronto. Ainda que o mundo caia, eu não vou fazer e pronto. É decisão. É decisão. eu conheci um casal que eles se juntaram antes de... Não tinham luz, se juntaram e a mulher... E aí se separaram em um momento e a esposa acabou se tornando adventista, se voltando para os braços do Senhor e o rapaz não. E aí um dia eles começaram a namorar e ele quis novamente ter aquele que ele sempre tinha, ela não. Só depois que a gente se casar. E ela permaneceu naquela decisão, ainda que já tivesse tido uma vida marital, até o dia do casamento. Foi fácil? É claro que não. Meus irmãos, mas a decisão é um recurso que está ao nosso alcance. Qual é o maior poder que a irmã White falou que foi dado à humanidade? O poder da vontade, o poder da escolha. Por isso que Gênesis 4, 7, Deus diz assim, Caim, ele queria matar o irmão. Se bem fizeres ou se escolheres o bem, não é certo que serás aceito, mas se não escolheres o bem e o pecado, jaz a porta. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Gênesis 4, 7. Então a nossa vitória vai ser o resultado, meu irmão, de lágrima. Não pense que a vitória vai vir sem batalha. Não pense que a vitória vai vir sem dor, sem sofrimento. Não. Eu gosto disso, Senhor. Eu gosto de fazer isso ou aquilo, mas por amor a Ti, eu não vou fazer. e se manter firme naquela decisão. Se manter firme. Ah, Senhor, mas como que eu posso fechar o meu comércio? Eu trabalhei aqui a vida toda, eu ouço isso bastante. Eu trabalhei aqui a vida toda e se eu parar de vender a cerveja, o fumo e a Coca-Cola, o meu negócio vai falir. Mas será que o Deus que alimenta o mundo todo e os pássaros não tem condição de te sustentar? Será que você vai ter que continuar vendendo a Coca-Cola então? Não. O suprimento de Deus é inesgotável. O suprimento de Deus é inesgotável. Nós não devemos temer, porque o mesmo Deus que operou no passado, sustentando um milhão de pessoas no deserto, tem condição de sustentar uma família hoje. Eu não tenho dúvidas disso. A impossibilidade está em nós mesmos. A impossibilidade está em nós mesmos. Então, se nós quisermos ser este povo de elevada estatura, pele macia, uma nação forte e esmagadora, nós precisamos nos tornar homens como... A irmã White fala homens como aço. Ela fala que Deus procura homens que sejam como aço, que não se vendem e não se trocam, que sejam tão fiéis ao princípio quanto a bússola o é ao polo. Homens como o aço. E a irmã White falando de Daniel, ela fala assim, Daniel era um homem inflexível nos princípios e ela fala irremovível do direito e da moral. Ou seja, o que é algo irremovível? Que não se pode remover e nós não podemos alcançar isso pelo poder de Deus como ele alcançou? Ou Deus escolhe alguns para vencer e outros não? Você vence, você não. Unidu, unidê. Você vence, você não. Daniel alcançou isso mediante o poder divino e o esforço humano. José alcançou o que alcançou no Egito mediante o que? Poder divino e esforço humano. Foi o anjo que chegou lá e não José, vou tampar o seu olho aqui para você não ver a mulher e levou ele para fora? Não. O texto diz que diante da atroz tentação José fez o que? Desviou-se do mal, fugiu, como Jó, fugiu do mal. E Deus espera que passamos o mesmo hoje, senão não nos tornaremos homens e mulheres como o aço, fortes, resistentes, com valor moral acima de qualquer coisa. E Deus espera que esta geração alcance isso. Deus tem pressa de voltar e nós temos pressa de subir. Então nós temos algo em comum com Deus. Ele quer que subamos e nós queremos subir. Mas para isso basta somente concluir os ajustes que são necessários. Basta concluir esses ajustes. E aí eu tenho certeza que nós vamos ver Jesus rasgando pelo meio dos céus e voltando para nos resgatar. A Bíblia diz que o céu vai se abrir assim, como uma cortina. Esse não é o nosso desejo? Não é o nosso sonho? Não é a nossa ambição? Então devemos viver em conformidade com este desejo. Devemos viver em conformidade com esta ambição de ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. E não precisa ser numa geração futura. Não precisa. Não precisa. Por que não pode ser na nossa? Trabalhemos para isso. Oremos para isso. Nos esforcemos para isso. E aí nós vamos receber o nosso Salvador de braços abertos. para nos resgatar desse mundo de pecados. Amém, meus irmãos? Amém. 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 Amém.